A Espera de Um Olhar Qualquer O Medo De Poder Dizer A Cor Que Sinto Em Mi Cada Vez Que Passo Por Ti Tentei Não Te Procurar Esquecer Esse Teu Olhar Dava O Mundo Para Poder Ser Um Pedaço De Ti Ser Parte De Ti Se A Lua Se Apagar No Vento Vou Estar Aí Para Ti Lá Fora A Vida Dói E Mesmo Não Querendo Tens O Meu Olhar Para Te Abraçar Aqui Se A Lua Se For Guarda A Lua Nas Mãos Guarda A Lua Nas Mãos Para Ti O Azul Do Céu Roubem O Meu Coração Dó-Te Tudo Basta O Olhar No Vento Esquece o Mar Cada Vida Dói O Mãos Cada Vida Dói O Abraço De Ti É Por Ti Que Assim Estou À Espera de Um Olhar Se A Lua Se A Lua Se A Lua Se Apagar Se A Lua Se Apagar No Vento Vou Estar Aí Para Ti Lá Fora A Vida Dói Lá Fora A Vida Dói E Mesmo Não Querendo Tens O Meu Olhar Lá Fora A Vida Dói E Mesmo Não Querendo Tens O Meu Olhar Tens O Meu Olhar Pretende Sai Aqui Se A Lua Se For Tens O Meu Olhar 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 Tens O Meu Olhar